Meus lindos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conhecer uma nova casa plana que está entrando para venda aqui no mercado por um valor bem convidativo. Está aqui na descrição do vídeo, viu? Vamos lá? Essa propriedade, pessoal, está em um terreno com 342 metros quadrados. É 11,30 de largura por 30 de profundidade. Olha o destaque da fachada dessa casa. Mas antes de comentar dela, saiba que ela tem 161 metros quadrados com três suítes, lavabo, que vocês vão conhecer já já cada pedacinho dessa casa. Mas, gente, olha que fachada linda. Casa bonita de verdade, não é? Olha cada detalhe aqui dessa fachada. Tons claros, projeto de iluminação com perfil em LED e os spots direcionados também. Traz um charme danado para a casa. Temos também elementos que remetem a elementos naturais, que é o caso do revestimento do teto aqui das vagas da garagem e da volumetria em balanço que temos aqui no coroamento da casa. É um PVC especial. Ficou muito bonito. Já temos arandelas também com iluminação. Olha esse outro elemento aqui, cimentício, que foi inserido na lateral da casa, ripado em concreto. Você percebe como ficou bonito de verdade, né, pessoal? E outro detalhe também, que foi utilizado cimento queimado aqui nos degraus da casa. Com esses degraus em grandes blocos intercalados. Olha como ficou bonito. Também já com balizamento com a iluminação. Outro ponto que eu gostei de verdade, sabe o que é? A questão do paisagismo. Já foi inserido aqui. Eu não sei o nome dessa espécie. Talvez aí você saiba. Se souber, comenta aqui nos comentários do vídeo. Olha como ficou legal. Os ceixos que foram inseridos, essas outras plantinhas também. Essa casa tem aproximadamente 15 dias, pessoal, que foi entregue. Então ela acabou de ser feita a limpeza, né? E agora que a gente está começando a anunciar o imóvel e começando a trazer famílias para conhecer o imóvel pessoalmente. Com relação às vagas da garagem, são quatro vagas, duas cobertas e duas vagas soltas aqui. E em cada lateral da casa temos um corredor com um metro e meio de largura, onde o acesso é através desses portões de alumínio, né? Com relação à porta da casa, pessoal, é uma porta de alumínio, tons escuros, preto, como também as esquadrinhas da casa foram inseridas nos vidros reflectos e as esquadrinhas em alumínio preto também. Isso é bom que contextualiza. Não por acaso você está percebendo muitos tons cimentícios, está percebendo também o ripado em concreto. Então a composição de cores faz com que a casa se comunique. Vamos conhecer lá o interior do imóvel. Pessoal, olhem isso aqui. Logo no acesso da casa, você se depara com o quê? Com esse vão livre que temos aqui com a conexão da área interna com a área externa da casa. E um dos destaques é esse pé direito elevado que temos aqui. É quase um pé direito duplo. São cinco metros e meio de altura. Olha só como fica imponente. Temos a esquadrinha pele de vidro para trazer iluminação natural também. E olhem a conexão, mais uma vez, apertando na tecla entre os ambientes. Aqui à minha esquerda tem a cozinha, a área gourmet, a área do quintal da casa, o verde, que a gente vai conhecer aqui agora. Mas de todo modo, observe os detalhes de acabamento. Aqui é um piso 90x90 acetinado, cimentício. Ficou muito legal. Temos essas esquadrinhas maxiá aqui na lateral para trazer ventilação. E, naturalmente, a iluminação natural também. Preste atenção ao projeto de iluminação que já foi inserido aqui. Mas venham conhecer aqui esse cantinho que se conecta com a área gourmet. Então, imagine, pessoal, que esse ambiente é uma extensão, de fato, da sua sala de estar, sala de jantar. Tenha certeza que as famílias irão tomar café da manhã aqui, jantar aqui, ter entretenimento aqui nesse ambiente. E ali vai ficar mais um espaço para TV, algo relacionado. Isso se você não quiser inserir alguma TV aqui nesse ambiente, né? Mas olha como ficou legal o acabamento. A continuidade também do piso. Ele ficou todo por um, acetinado lá dentro, acetinado aqui fora. O ponto para churrasqueira, ponto com água também, os acabamentos que foram inseridos. Assoalho e madeira aqui. Elementos naturais. Faz um bem grande para o projeto. Ele fica, de fato, mais bonito, humaniza. Fica uma sensação muito gostosa. É a sensação de trazer natureza para dentro de casa, né? Olhem só como ficou linda essa fachada lateral da casa. Não está gostoso, de verdade? É você imaginar também nesse ambiente, pessoal. Você inserir, se interessante for, uma hidromassagem, uma jacuzzi, né? Para seis, oito pessoas. Ah, não, gosto de piscina. Dá para fazer uma piscina aqui também, tranquilamente, dois metros e meio por cinco. Então, assim, fica a critério, de fato, das pessoas que forem adquirir. Talvez, mas por que não inseriu logo uma piscina? Pessoal, a todo momento recebemos demandas de casas. A casa, essa daqui, pode me atender. Pode não lhe atender, mas pode atender outra pessoa que está assistindo também. Então, cada família tem uma necessidade. E, muitas das vezes, os construtores, o investidor, o proprietário da casa, executa para deixar para dois públicos. Você concorda comigo que uma família que não busca piscina, ela pode ter interesse em uma casa dessa. E a que busca, também pode ter interesse em uma casa dessa. Por quê? É bronca pequena construir uma piscina. Trinta dias, quarenta e cinco dias, ela está aqui executada. E a gente consegue fazer essa execução durante o processo de aquisição da propriedade, né? Voltando aqui, pessoal. Olha só como ficou interessante essa solução. Foi inserido aqui os seixos, né? Olha só como ficou bonito essas pedras, essas predas, pelo amor de Deus. Essas pedras drenantes aqui. E o portãozinho de acesso que leva para a área frontal da casa. Mas, Tales, por que essa solução? Aqui é um corredor de circulação para você, em momentos de evento. Imagina que você vai estar aqui com vinte pessoas, quinze amigos, tal, tal, sua casa ali com os tapetes, claro, clean. Pessoal fazendo churrasco. Aí, às vezes, fica aquela mancha de carvão, da gordura da carne, alguma coisa relacionada. E você sabe que suja o pé da pessoa. Passou pelo tapete, manchou o tapete, as marias. Mão de obra maior do mundo para você conseguir lavar. E por aqui, você consegue fazer esse acesso para os convidados. Olha só, os convidados entram por aqui, vem para cá, total, tranquilo. Mas não circula ali naquela área da sala de estar e da sala de jantar. Percebe? Então, o interessante é isso daí. Voltando aqui, pessoal. Já chegamos no lavabo. Então, faço conexão, né? Um metro de distância. Chegamos ao lavabo, super funcional, bancada em granito preto. Olha só como ficou interessante, né? Aqui, uma curiosidade, vocês sabiam que para poder executar um lavabo, aprovar na prefeitura, você ter o alvará de construção, ele não precisa ter janela. Isso é ganho de espaço que você tem dentro de um projeto, numa planta, de uma casa, né? Então, é uma solução. E você pode personalizar e fazer com que ele se torne um cartão de visita. Aqui, pessoal, já temos a cozinha. A cozinha com aproximadamente 11 metros quadrados. Aqui, ela está caracterizada como uma península. Perceba que ela faz um formato de L, né? Você tem conexão visual também para a área externa das vagas da garagem, trazendo ventilação também, se assim você achar interessante. Ponto com água, naturalmente não poderia faltar. E o ponto de gás está aqui. Então, é nesse ambiente que você vai instalar o cooktop. Outro ponto positivo aqui desse projeto é que já temos aqui uma dispensa. com aproximadamente 1,5m, 1,80m, quase 2m quadrados, né? Dá para você botar algumas prateiras e ter bastante espaço. Chegamos na área de serviço. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Aqui nessa lateral, temos um dente aqui, ao lado do espaço da dispensa, que é destinado para você colocar aquelas baguncinhas, né? Itens, ferramentas, algo do tipo. Então, aqui você tem 1,5m quadrados, vamos dizer, 80cm por 1,20m. E, na sequência, chegamos, ó, nas vagas da garagem. Olha o entardecer. Está gostoso, né? Olha o silêncio. Eu vou diminuir o volume só para vocês entenderem o volume da música. Que horas é essa? 5h20, 5h e pouca da tarde, aproximadamente. Me diga, um ambiente desse, mexe no emocional da gente ou não mexe? Nessa lateral, pessoal, é um ambiente onde vai estar a torre com micro-ondas, onde vai estar aqui o refrigerador também. Então, aqui você vai ter uma cozinha, de fato, bem generosa. Chegamos no corredor que leva ao estar íntimo, né? Onde tem as três suítes da casa. Já temos esse perfil em LED aqui, que ficou muito bonito. E vamos acessar aqui a primeira suíte, pessoal. Olha só, com aproximadamente 12m², grandes esquadrias, peitoria em granito preto, os banheiros também, com um ótimo padrão de acabamento. Na sequência, chegamos na suíte 2, que é um espelho, pessoal, da primeira suíte, né? Olha só que interessante. E um detalhe dela é que ela tem um dente que dá para você utilizar como closet. E o banheiro também, por sua vez, com o mesmo padrão de acabamento. E antes de sairmos dela, pessoal, observe os detalhes de acabamento da porta. Já tem a borrachinha, olha só, de vedação. Isso é muito bom para a economia, inclusive, do desempenho do ar-condicionado. E a redução de ruído também, porque não vaza pelas brechas da porta. Vamos acessar agora a suíte principal. Olha só, muito gostosa essa suíte, gente. Tem algo próximo, apenas esse ambiente, de 13m², né? Com o espaço do closet, mais 4m² esse ambiente, dá para colocar muita coisa aqui também, personalizar. E chegamos no banheiro. O banheiro, por sua vez, é mais amplo do que os demais que a gente conheceu. Esse, por sua vez, já tem as pedras esculpidas aqui em granito preto. A bancada com dois pontos de água. E olha só, as pedras são esculpidas, né? Como ficou bonito, né? Nesse granito preto. Outro detalhe também, que é interessante, já temos aqui o divisor entre a área molhada e a área seita aqui dentro do banheiro. E os ralos são lineares. Muito legal também esse padrão de acabamento. Mas o que se destaca aqui na suíte, pessoal, é essa conexão com a área externa, né? Uma casa plana, naturalmente, não vai ter varanda, que nem a gente visualiza nas suítes duplex. Mas você tem essa extensão, uma espécie de um terraço, digamos assim, onde já tem todo o assoalho aqui de madeira. Fica legal você colocar um conjuntinho de sofá. Imagine todo esse ambiente aqui, ó. Pode vir comigo que vocês imaginarem inserir todo um paisagismo aqui na lateral do muro aqui da casa. Olha como fica legal. Tudo isso aqui com jardim, com bastante verde, com jardim vertical aqui nessa lateral também. Fica gostoso de verdade, não fica, pessoal? E, meus lindos, acabamos de conhecer essa linda casa. Se você conhece alguém, tem interesse de visitar o imóvel, não se esqueça que aqui na descrição do vídeo tem um link de contato. Preencha o formulário que entraremos em contato com você com o maior carinho. E lembre-se, pessoal, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, faz um bem danado, não paga nada, você sabe disso. E o metro quadrado mais valioso é o quê? É aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. com o cheiro, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!